Me fizeram a seguinte pergunta sobre ClipChamp. Tem como reverter um vídeo aqui dentro do ClipChamp? Existe esse efeito como os outros editores têm? A resposta é, pelo menos na versão gratuita que eu tenho, porque eu não uso a versão paga, não tem a opção de reverso. Eu vi um vídeo na gringa mostrando como você fazer esse vídeo reverso de forma manual. Dá um trabalho danado, mas o resultado não fica legal. Eu vou mostrar aqui para você, para que você possa entender, tá bom? Eu tenho esse vídeo, olha aqui, que eu estou caminhando, beleza, estou aqui. E eu quero reverter esse vídeo. Tem jeito de reverter? Não existe efeito algum aqui dentro do ClipChamp para você fazer isso, pelo menos por enquanto, na versão gratuita. Eu não sei se fazer o upgrade para a versão paga, você vai ter esse efeito, eu acredito que sim. Mas o preço não é muito acessível. O preço é R$589,00 por ano. Então, francamente, né? Então vamos lá. Olha só como é que o cara da gringa estava fazendo, eu vou mostrar aqui para você. Deixa eu clicar aqui e tirar essa parte de efeito. Ele estava fazendo o seguinte. Ele estava cortando frame por frame. Primeiro, claro, você vai importar a mídia para cá, pegar a mídia, abrir, beleza. Aí você vem aqui no sinalzinho de mais e adiciona na timeline, ou você arrasta para a timeline. Eu vou dar um zoom aqui na linha do tempo para poder facilitar a visualização. Então você amplia aqui, aumenta o zoom na timeline para poder você ver se consegue um resultado melhor. Menos pior, vamos dizer assim. Aí você vai andar um frame. Você vai clicar na seta do teclado para a direita, andando um frame. Clica uma vez e aperta S para poder dividir. Aí você vai fazendo isso. Seta do teclado para a direita, S. E vai. Vai dividindo esse clipe em vários pedacinhos. Você aplicando o zoom fica melhor, fica menos pior o resultado. Mas já vou garantir para você que não é grande coisa. Não vou fazer clickbait para falar. O cara está fazendo um vídeo falando que funciona só para poder enganar a gente. Não. Aqui o objetivo do canal nunca é enganar. Eu estou mostrando como que funciona. Só que não vai ficar igual você queria que ficasse. Como os outros editores fazem aí. Eu vou continuar dividindo e já volto para você ver o segundo trabalhão que a gente vai ter. Terminei de dividir e agora o que eu vou fazer? Olha só como não é nada prático. Eu vou ter que pegar pedacinho por pedacinho. Veja, eu vou pegar aqui o primeiro pedacinho. Deixa eu até ampliar de novo, aumentar mais aqui o zoom. Para que eu possa visualizar melhor. Eu vou pegar o primeiro pedacinho e vou levar para a trilha de cima. Eu vou levar para a trilha aqui de cima. E solto ele aqui em cima. Deixa eu diminuir o zoom para poder visualizar tudo. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo trabalhar ele aqui sem precisar do zoom. Acho que dá. Aí eu vou pegar o segundo pedaço. Levo para cá. Eu posso soltar ele de qualquer jeito aqui. Não tem problema não. Olha, eu só jogo ele para cá. Eu vou fazendo isso. Eu vou pegando os pedaços aqui do final. E vou levando para o início da trilha de cima agora. Para a trilha de cima. Eu posso deixar tudo espaçado. Não tem problema. Depois eu corrijo isso. Olha, não tem problema não. Deixa eu só ajustar aqui. Vamos ver como é que fica. Olha só como é que não é prático. Você já deve estar falando. Gente do céu. O que é isso? Realmente. O que é isso? Sendo que todos os editores que eu trabalho, o CapCut, o ShotCut e o KDLive ou KDLive como queiram, ele tem isso de reverso e faz muito fácil. E são recursos grátis. Então, você vai ver que não é prático você querer usar alguns tipos de efeitos aqui dentro do ClipChamp. Você vai ver que não dá. Principalmente na versão gratuita. Ele não é ideal para isso. Para você fazer algo sofisticado. É algo de edição bem mais básica. Embora reverso eu considero um efeito básico também. Então, olha, eu tenho que ficar. Já convido você, aproveitando que eu estou fazendo isso aqui. Você está tendo toda a paciência do mundo de me esperar. Aproveito para pedir a sua inscrição, caso você ainda não seja inscrito por aqui. A gente tem uma playlist na descrição bastante completa de ClipChamp. Eu estou fazendo sempre vídeos aqui de ClipChamp para você. Tem de CapCut também, de KDLive, de ShotCut. Editores todos que você pode usar gratuitos. O CapCut e o ClipChamp tem versão gratuita. E o ShotCut e o KDLive é 100% grátis. Você usa todos os recursos gratuitos, tá bom? Olha, eu acho que eu não vou ficar arrastando isso tudo aqui não. Deixa eu ver se vai demorar bastante. Eu vou cortar o vídeo para poder facilitar. Eu vou levar aqui tudo. E aí eu vou cortar o vídeo. Mas a brincadeira é essa, tá? Você vai fazendo isso. Pronto. Assim que eu terminei de passar todos os pedacinhos para a trilha de cima de forma inversa. Olha agora o que eu vou fazer. É claro, ele está cheio de espaço. Eu vou clicar aqui na frente. Eu vou clicar aqui com o botão direito aqui na frente da trilha. No final da trilha, melhor dizendo. E eu vou em Excluir todas as lacunas visuais. Ele vai juntar tudo aqui para mim. E agora veja como é que ficou o vídeo reverso. Veja se você gostou do resultado final. Veja isso aqui. Ele vai ficar meio que, meio travando. Veja só. Pera aí. Ficou meio tipo em câmera lenta também. Ele não está legal. Está certo? Só que eu vou tentar aqui ampliar a velocidade para poder mostrar para você. Para ver se fica um pouco melhor. Olha isso. Então veja. Aí. Eu vou tentar ampliar a velocidade. Eu vou apertar Ctrl A para poder selecionar todos os pedacinhos da trilha. Eu venho em velocidade. E eu vou agora em velocidade. Eu vou colocar duas vezes. Acho que duas vezes está bom. Só para poder ver aqui. Novamente vai ficar lacunas entre as faixas. Eu clico aqui entre os pedacinhos. Eu clico na frente aqui com o botão direito. Excluir todas as lacunas visuais. E vamos ver se agora melhorou. Vamos lá. É. Agora melhorou um pouquinho. Ele está aqui travando também a pré-visualização. Agora ele ficou um pouco melhor. Vou exportar para mostrar para você o resultado final. E aí a gente vê se realmente vale a pena fazer ou não. Vamos ver o resultado. É. Dá para o gasto. Você vai ver que ele fica um pouco. Não fica tão perfeito. Mas dá para o gasto. Olha só. Você acelerando ele fica melhor. Certo? Quando você acelera ele melhora. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou exportar ele sem acelerar. Eu vou voltar aqui. Está aqui. Veja. Acelerado ficou bem melhor. Olha só. Não ficou legal. Acelerado deu para o gasto. Não é que ficou bom. Mas dá para o gasto. Então é isso que eu queria mostrar para você. Obrigado. Se você não é inscrito por aqui. Convido para que você se inscreva no canal. Até o próximo. 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 Obrigado.